Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone. Desculpa o nervoso que eu tô sentindo tortura, tô passando mal. Mas eu ainda consegui fazer isso. Hoje é sexta-feira, minha folga. Mas aí eu consegui fazer essas duas faixinhas aqui que eu tô começando um jogo de cozinha. É o mesmo risco, ó. Tá aqui secando, acabei de fazer, pendurei aqui no meu varal. Não repare a parede. Aqui é casa humilde, tá? Não tem nada de riqueza aqui na minha casa, tá? Pra vocês verem a parede aí, alguma coisa estendida. Então, volta no assunto. Fui ali desligar a água do tanque. Então, gente, olha, mesmo me sentindo mal, que depois do almoço, né? Eu almocei, me senti mal, me dei uma pontura. Mas aí eu fui pra mesa ali e consegui pintar duas faixinhas, tá? Esse aqui vai ser do caminho de mesa. Eu tô até conseguindo pintar mais rápido. Depois que a gente começa, né? Que a gente vai praticando. Olha que lindo. Aí a gente vai ficando mais craque, né? É uma pinturinha simples que eu estou amando, gente. Olha que lindo. Amo tudo isso. Amo meu trabalho. Olha, simples, fácil. E é bem rapidinho também, ó. Eu que estou me acostumando ainda. Ó, o que vocês acham? Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? Se vocês gostam de crochê, gostam de pintura, gostam de ver meus panos de prato, tá? Se vocês gostam de ver meu trabalho, gente, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, te convido a se inscrever. Tá ativando o sininho das notificações, na opção estuda. Pra vocês se notificarem toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Olha a lindeza. A mão tá cheia de tinta. Ai, gente. Então, bora descansar, né? Cuidar da casa. Minha filha, tira isso. Gente, não repara a bagunça. Aqui é a entrada da minha casa. Olha quem tá ali, os dois ali, ó. De olho no povo que passa lá fora. Essa é clara. Meu Deus. Então, o que eu tenho pra mostrar isso é hoje, gente. Essas pinturinhas, tá? Estou ainda me tremendo. Não sei o que que é isso. E é isso. Começando o novo trabalho. Mais um joguinho de cozinha. E eu acho que esse aqui também já vai ter dono, né? Porque a tia do meu esposo quer dois jogos de cozinha. Ela não viu ainda o outro azul. Aí eu vou fazer um vermelho. E minha tia também tava querendo. E eu vou fazer. E é isso que eu tenho pra mostrar hoje, tá bom? Fica todos com Deus. Um grande beijo, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!